Olá amigos, hoje vamos nos divertir com números. Vamos contá-los. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que ótimo trabalho, amigos. É a lancheira mágica. Ela adora comer números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, ela comeu todos. Eles são deliciosos na barriguinha dela. Mas não se preocupe, ainda poderemos brincar com eles. Oh, não! Algo está errado. Todos os números perderam sua cor. Precisamos consertar isso. Começaremos com o número um. Com que devemos colorir nossos números? Pintem. Isso mesmo, amigos. Ah, e também vamos precisar de pincéis. Qual cor devemos pintar o número um? Hum, vamos pintá-lo de azul. Eu realmente gosto desta cor. E você? Ela me lembra o oceano. Pimba e explosão. Vou pintar bem rápido. Aha! Opa, finalmente terminei. E agora temos um número um azul. Viva! Qual é o próximo número? Cinco? Isso não está correto. São oito? Não. Estamos procurando o número dois. Porque dois vem depois de um, certo? Hora de pintar dois também. Que cor devemos usar? Ah, eu sei. Utilize roxo, por favor. Ótimo. Roxo é uma cor tão bonita. Inscreva-se se concordar. Aqui vai um truque. Vou pintá-lo rapidamente. Ah, está feito, amigos. E ficou fantástico. Fica bem ao lado do número um. Vê? Um, dois. Agora precisamos do número três. Não. Isso é um cinco. Isso é um nove. Isso não está certo. Vocês veem isso, amigos? Sim. Aqui está o número três. Nós encontramos. Verde é perfeito. Me lembra folhas e grama. Aqui vou eu. Mas eu não vou devagar. Um belo três verde. E três vem depois de dois. Viu? Um, dois, três. Alguém consegue encontrar o número quatro? Sim. Está bem ali. Ah, muito obrigado, Emily. Um quatro é composto por quatro linhas retas. Qual cor você quer que seja o nosso número quatro? Amarelo. É brilhante e alegre. E me lembra o sol. O que mais é amarelo, amigos? Limões, bananas e milho. O amarelo fará com que os quatro se destaquem bastante. Vamos ver quão rápido consigo pintar isso. Nossa, ficou incrível. Boa escolha de cor, Emily. Número quatro. Sei que o número cinco é o próximo. Ele está aqui? Podemos ter perdido em algum lugar. Espero que não. Espere. Isso não é um dois. Não mesmo. Veja, se virarmos ao contrário, olha o que temos. É o número cinco. Haha! E de que cor será nosso cinco hoje? Vamos tentar vermelho. As rosas são vermelhas. E morangos também. Quão rápido consigo pintar isso? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Aqui está. Aqui está. Conseguimos o número vermelho cinco. E cinco vem logo após o nosso quatro amarelo. Qual é o próximo número, amigos? Digam alto. Sei. Lista lá. Vocês são todos tão inteligentes. Espere. Se virarmos isso, se tornam nove. Mas não é isso que precisamos agora. Haha! Estava de cabeça para baixo. Aqui está o número seis. Ele merece uma cor especial. Temos tantas opções para escolher. Eu não sei. Eu amo todas essas cores. Ei, vamos tentar marrom. É marrom então. Embora na verdade pareça marrom alaranjado, certo? Hora de apertar o cinto, porque eu vou voar, voar, voar nessa pintura. Certo. Acho que está bom o suficiente, não acha? Vamos colocá-lo no lugar. Como se chama este número? Seis. Correto. E usaremos isso para iniciar uma nova linha. Restam poucos números. E eu sei que o número após seis é sete. Aqui está. Para o número sete. Temos muitas cores para escolher. Você está certo. Mas eu quero fazer roxo de novo, por favor. Ah, Emily. Haha! Eu acho que roxo deve ser a sua cor favorita. E qual é a cor favorita de vocês, amigos? Gritem quando eu contar até três. Um, dois, três. Também é o meu. Mas é melhor eu pintar o sete de roxo, já que a Emily pediu. Nossa! Isso foi rápido! Eu acho que pintar as coisas é muito mais divertido com amigos como você. Yeah! Podemos adicionar nosso sete à fila. Viva! Certo. Meninos e meninas, qual é o próximo número? Não dez e não nove. Sim! Oito vem depois de sete. Oito parece com dois donuts encaixados. Haha! Precisamos da cor perfeita para o nosso número oito. O quê? Isso foi uma dica? Que cor era aquela? Verde! Aqui está! Eu gostei! Ah! Isso é um verde escuro encantador. Como musgo em uma floresta. Travessuras ou gostosuras. Vou pintar rapidinho. Haha! Bravo! Nós pintamos juntos uma pequena obra-prima impressionante. Então após seis e sete, colocamos oito. Restam apenas dois números para escolher. O que é isso? Sim! O número nove é o próximo, amigos. Muito bem! Nove parece um círculo com uma cauda grande e comprida. Deixe-me pensar. Vou pintar isso de vermelho. Vocês gostam dessa ideia, amigos? Prepare-se! Aponte! Pinte! Isso parece muito bom, não é? Tão brilhante e reluzente. Foi bom termos escolhido o vermelho. Nossos números parecem um arco-íris no céu. Finalmente temos o número dez. Observe atentamente. Ele é composto por um zero e um um. Eu gosto muito de azul. Então vamos pintar metade do nosso número dez com essa cor. E para aquele? Podemos usar verde, violeta, amarelo ou vermelho. Aha! Violeta ficaria bonito com o azul. Eles combinam bem juntos. Devo ter cuidado para não misturar as duas cores. Aqui vamos nós. Nossa! Você é o pintor mais rápido que eu conheço, Ken. Eu te dou um joinha. Obrigado, Emily. E olha só! Usar duas cores faz esse número dez ficar super legal. Terminamos todos, amigos. Agora este é o número dez. Podemos conseguir isso de nove e um. Nove mais um igual a dez. Vamos ver. Oito mais dois também soma dez. Seis mais quatro também são dez. Sete mais três também são dez. E se você somar cinco e cinco, você obtém dez. Ótimo! Matemática é realmente divertida. Assim como o nosso encontro para brincar. Obrigado por estar conosco hoje. Agora diga adeus aos nossos números. Até breve!